Estamos chegando a quase um ano de pandemia e para entender melhor o comportamento do consumidor durante este momento, é de extrema importância conhecer as mudanças que vêm acontecendo neste período. Pensando nisso, o Visão de Mercado entrevista Maurício Vargas, CEO e fundador da empresa Reclame Aqui. Neste bate-papo, ele fala sobre as mudanças no hábito de consumo durante o momento em que estamos passando e a trajetória de sucesso da sua empresa. É, o Reclame Aqui virou um tipo de um SCPC Serasa, né? A pessoa, ela entra porque ela não tem, né? De repente, os dados, como as empresas têm do CPF nosso, vocês são o Serasa aí, né? Dos consumidores. É, você disse muito bem. Há cinco anos atrás, um juiz aqui de São Paulo, não me recordo a comarca nem o nome, naquela época as empresas entravam muito mais na justiça para tirar a marca dele do Reclame Aqui. Aí o juiz deu uma sentença assim, bom, se as empresas têm a Serasa, o consumidor brasileiro tem o reclame aqui, então aí é isso mesmo. É, dos um milhão, um milhão e cem mil pessoas que entram todos os dias, só quarenta mil reclamam. O resto, toda, vai para pesquisar a reputação daquela empresa, do produto ou do serviço. É, as pessoas pensam que entram só para reclamar. Não, é para decidir a compra. Ali é um decisor de compra. Segundo Maurício Vargas, a pandemia antecipou a tecnologia em cinco anos. Nós temos um, só para exemplificar, nós temos investimento em um projeto chamado Doutor Já. O que é o Doutor Já? Doutor Já é nada mais, nada menos. Nós bolamos ele há dois anos atrás, dois anos e meio atrás. Nós somos investidores nele. Foi bolado há dois, três anos atrás, aonde seria a telemedicina. Durante cinco anos, nós ficamos brigando com o Conselho Regional e com o Conselho Federal para que fosse implantada a telemedicina. Sim. Eu não preciso ir ao consultório para ver... Lógico, tem algumas especialidades que é que sim. Aí, da noite para o dia, em cinco dias, aconteceu. Então, outro exemplo que eu, particularmente, eu tenho 58 anos e eu tenho 180 funcionários. E o povo me falava, mas Maurício, para que três andares? Nós temos três andares na Berrini e o pessoal quer fazer um pouco de home office. Eu falei, não, isso não existe. Não sei o que está. Eu. Bom, em 60 dias a minha cabeça mudou e eu estou propondo para o Conselho do Reclame Aqui para nós voltarmos em janeiro do ano que vem. E estou entregando dois andares, porque não faz sentido, não faz sentido alguém, principalmente aqui em São Paulo, sair da casa dele, demorar duas horas e meia para chegar no trabalho e duas horas e meia para voltar do trabalho. A outra coisa que vocês devem ter comentado aí é que, realmente, todo mundo teve que entrar para a internet. Tem muitos negócios bombando, né? A parte de... Eu, nós, também, como exemplo, tinha um espaço que era chamado Sapato Laranja, que tinha espaço para 200 pessoas, não sei o quê, video wall de 4x5. Hoje, estamos terminando em 30 dias a nossa universidade e reclame aqui, porque tudo vai ser via internet. Então, assim, muitas coisas... A coisa do delivery, né? Sim. O iFood não vai dar conta, apesar de estar fazendo um trabalho fantástico aqui em São Paulo e no resto do Brasil inteiro, mas existem oportunidades aí de termos... Gente, eu preciso comprar carne. Eu quero ligar para o açougueiro e alguém tem que me trazer essa carne. Então, alguém... Quem fizer algo ligado a isso também vai ganhar dinheiro. Então, tem muita empresa quebrando? Tem muita empresa quebrando. E uma coisa que eu quero é dizer para vocês aí. Ficamos 50% mais pobres. Nós temos que entender isso. Ponto. E vamos começar de novo. Vamos começar de novo. E aqueles que sobreviverem? Bom... É... Só vai sobreviver... Eu falo em todas as lives aí o seguinte. Bem-vindo à era da reputação. Bem-vindo à era da transparência. Bem-vindo à era da verdade. Bem-vindo à era do bom empresário que cuida do seu cliente interno, que os seus funcionários, e que cuida do seu consumidor. Aquele empresário que não abandonou o seu cliente. Porque muitos abandonaram, tá? Muitos fecharam as suas portas, tiraram férias, e estão de férias coletivas. Muitos. Agora, aquele que ligou para o seu cliente para perguntar como ele está, que é muito importante nesse momento, mandou um e-mail para o cara, fez alguma ação com os seus funcionários. Todos esses vão, com certeza, vão ter aí uma boa vida nesses próximos anos aí. Agora, tem muito negócio que vai ter que ser reinventado, né? Na parte de turismo, vai ter que ser reinventado. Estava falando agora, há uma semana atrás, com toda a indústria de turismo, de entretenimento de parques e tudo. Eles estão desesperados. Mas aí eu falo assim, olha, nós também estamos desesperados para ir no seu parque, só que nós não podemos. Só que quando nós formos, tem que ser diferente. Então, comece a pensar de uma maneira diferente. Como é que você vai me receber no seu parque? Porque não pode ter mais aquela fila enorme, não pode ter aquele monte de gente, aquela lotação maior do que você possa vender. Então, vai ficar muito melhor os parques. Ficarão muito melhor. Só que nós temos um novo modelo aí. E como que está o comportamento do consumidor neste momento, Maurício? Bom, boa pergunta. É impressionante como o consumidor mudou. Também mudou nesses últimos 30 dias. Eu fiz questão de pegar, num evento online que eu participei, eu peguei uma pessoa que era muito crítica dentro do próprio Reclame Aqui, e ele sempre faz reclamação, e ele fazia umas reclamações assim, não xingando, mas ríspida, grosseiramente, uma mulher. E ela sempre comprava da Americanas, e a Americanas eu acho que um seller atrasou uma esteira dela, e ela mais xingou mesmo, assim, não foi um xingamento, mas foi grosseira, sabe? Nunca mais compro de vocês, porque vocês têm propaganda enganosa, não sei o quê e tal. E eu venho acompanhando algumas dessas pessoas. E essa mesma pessoa comprou, da própria Americanas, comprou um negócio de cabelo, para fazer não sei o quê no cabelo. É bem triste. E aí, a mesma pessoa, para a mesma empresa, começou assim, olha, primeiro eu queria saber como vocês estão. Eu sei que vocês devem estar com problemas, mas a minha baby list não chegou. Você poderia me dizer qual é o novo prazo? E assim, 74% na nossa pesquisa percebeu que o comportamento do consumidor mudou. Esse é um ponto. Num outro ponto, ele está muito mais crítico e certeiro. Primeiro, como ele tem, ele sabe, ele vai escolher aquela empresa que tem a melhor reputação. Ponto. Aquela empresa que melhor responde. Aquela empresa que tem os melhores reviews. Apesar de 27% dos reviews no Brasil serem faltas. Aquela empresa que ele viu, nesse momento, ouviu falar que ela ajudou seus funcionários, que ela fez alguma coisa. E só um adendo aí. O consumidor sabe daquelas empresas que estão indo no Jornal Nacional falando que estão doando milhões de reais e tal, mas estão mandando embora seus funcionários. Aí não vale. Porque aí virou o marketing da pandemia. Está me entendendo? Sim. Então, e o consumidor está de olho nisso. Isso que é impressionante. Então, assim, não dá para esconder nada por debaixo do tapete. Acabou. O reclame aqui surgiu de uma dor em que Maurício Vargas sentiu durante uma ponte aérea. Bom, com perdão da palavra, foi uma cagada. Porque eu não tinha nem cabeça para fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. Foi 20 anos atrás. Mas hoje, hoje, e tive muita sorte e muita perseverança de chegar onde nós chegamos. Mas hoje, eu sempre falo para todo mundo como nós estamos recheados de oportunidades. O mundo deu um reset. Quando dá aquele reset total e nos deu a oportunidade, Rogério, de começar de novo. Não só no emprego, tá? Não só na empresa. Na vida. No casamento. No namoro. No noivado. No relacionamento. Com os amigos. Com todo mundo. Com todo mundo. Vocês. Nós todos tivemos uma grande oportunidade. principalmente aqueles 50% da população que ficaram dentro de casa. Que respeitaram essa. Lógico que no interior vão começar a respeitar agora. Pode ter certeza disso. Mas essas pessoas ganharam uma nova visão. E o que tem de oportunidades no mercado são incríveis. em todos os setores. Na construção civil. Na educação. Na própria saúde. Na parte de softwares. No e-commerce. Pode surgir. Mas só que é o seguinte. Aquele tipo de negócio que nós fazíamos até dois meses atrás não funciona mais. Sabe? De ter a pegadinha do preço. De não entregar. Para depois. Não existe mais isso. Eu tenho que. Eu tenho que ser qualificado. E a grande coisa. Hoje. No momento atual. Ah. Mas eu sou. Um. Um cara de comercial. Eu vendo. Será? Será que você não pode ser uma outra pessoa? Será que você não pode ter uma outra profissão? Chegou o momento de você repensar tudo. E de estudar. E o que tem de cursos online. E se você tem um talento. Vai lá e aprimora. Porque. Chegou a hora. É a nossa vez de mudar o Brasil. E qual a orientação que o fundador do Reclame Aqui passa nesse momento de tantas incertezas? A mesma dica que eu dou em todas as lives. É o seguinte. É fácil. É muito fácil. Você pega um caderno de brochura. Abre ali no meio. E faz uma pergunta. A minha empresa faz sentido nesse novo mundo? Prós e contra. Se der mais prós vai à luta. Se der contra fecha. E vai fazer outra coisa que tem um monte de oportunidades aí no mercado. Então assim. A grande pergunta é o que eu fazia faz sentido da maneira que eu fazia faz sentido nesse novo mundo? E você disse uma coisa muito boa muito incrível que é o seguinte. Existe sempre o líder. Aí em Marília tem o cara que é o líder do segmento. E tem o cara que é sempre segundo terceiro. e demora cinco, dez anos e o cara que é líder é sempre líder. Agora tem uma oportunidade do terceiro ou do quinto virar líder. Não é porque o outro vai fechar. É porque aquele quinto lugar lá tem uma melhor relação com o seu consumidor. Enxergou melhor essa mudança que vem aí. tem coisas que nós fazemos dentro das nossas lojas dos nossos negócios que nós não podemos fazer mais. Então essas coisas essa percepção desse novo mundo para quem está no mercado é muito importante. Então responda a pergunta a minha empresa da maneira que vinha sendo tocada faz sentido nesse novo mundo se fizer sentido eu continuo e se não quiser fecha as portas e parta para a outra. Faz um concurso público. Pode ser. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Centro Automotivo Porto Seguro Leve-me Integrar Inovar e Acelerar e Acelerar Sua Empresa Cacau Fugues Prove e Se Apaixone Telecontrol Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Unimed Marino Cuidar de Você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo Futuros Café América O Melhor do Café JP Soluções Empresariais Certificado Digital CW15 Coworker O novo endereço da sua empresa está aqui Amigas do Lar A mãozinha linda que você merece Eficaz Consultoria C&M Seguros Segura Só com o corretor de seguros Assim Associação Comercial e Industrial de Marília Pierut Studio Produção de Áudio e Áudio Publicitário Binaural Ajudar as pessoas a ouvir É a nossa especialidade Ótica Férias Que lindo seus olhos aqui Academia RCR Esportes Viver com saúde É a nossa forma Leonardo Cia das Máquinas Venda e concertos de máquinas de costura em geral Aquashon Aquashon não vende só peixes Ela realiza sonhos ZT Móveis Mais de duas décadas realizando seu sonho Grupo Paradigma Casa Mágica dos Games A gigante dos games Papelaria Compasso Há 30 anos Atendendo Marília e região Personal Coach A sua saúde em primeiro lugar A sua saúde em primeiro lugar Vamos lá A sua saúde em primeiro lugar No lugar Vamos lá O que é isso?